o vídeo de hoje que a gente vai fazer o nosso ovo de colher de brigadeiro que nós vamos precisar uma latinha ou uma caixinha de leite condensado meia caixinha de creme de leite e três colheres de sopa de chocolate em pó vocês vão precisar também de ter uma forma dessa essa daqui é de 350 gramas ela tem duas partes tá vendo aqui essa partezinha aqui tem um siliconezinho é um silicone você vai colocar o chocolate até essa linha aqui de dentro tá vendo vai colocar esse silicone por cima e essa segunda parte para poder apertar o chocolate para fazer a sua casquinha do seu ovo em uma panela eu coloquei aqui em banho-maria tá vendo para derreter o chocolate para a gente tá fazendo lá acho que eu tô derretendo aqui em banho-maria ele é um chocolate fracionado e um chocolate ao leite que eu tô usando mas vocês podem estar usando meio amargo ou totalmente amargo da preferência depois que você derreter o chocolate em banho-maria você vai colocar ele aqui ó até a marca que tá selecionado aqui na na vasilha tá vendo tem uma marca zinha ali e aí você vai colocar colocar ele nessa medida e vai colocar o silicone em cima não precisa apertar porque quando você colocar a tampinha da sua forma naturalmente ó vai colocar a tampinha aqui em cima e aí sim você vai dar aquela apertadinha o chocolate vai subir ó tá vendo vai ficar tudo certinho você vai ver toda a borda tá tudo certinho tá vendo e é isso aí você vai levar ou o free ao freezer uns 10 minutinhos até ele ficar preparar o nosso recheio do nosso ovo de culé vamos colocar uma caixinha de leite condensado vamos colocar o creme de leite e vamos acrescentar o chocolate em pó as três colheres de chocolate em pó e vamos mexer tudinho até ficar bem homogêneo até ficar tudo bem homogêneo você vai mexer sem parar ó tá vendo que já tá engrossando o ponto é quando começar a soltar da panela aí vai ser o ponto do brigadeiro de colher de enrolar tá bom então gente ó esse é o ponto ó vamos começar a soltar da panela tá vendo tá começando a soltar da panela vocês já podem tirar do fogo você vai reservar um pouquinho no prato vai colocar um plástico filme por cima e vai levar a geladeira para esfriar com o plásticozinho vou levar a geladeira agora até esse chocolate que ficou na panela eu acrescentei a outra caixinha de creme de leite a outra metade da caixinha de creme de leite e vou misturar olha como que fica uma cor linda e mais e bem bem mais molinho esse aqui vai ser o nosso recheio do nosso ovo gente o cheiro é fantástico eu sou chocólatra amo chocolate então eu sou suspeita em falar né do cheiro quando tá bem misturadinho vocês vão reservar até gente ó acabei de tirar do frise até ainda com um pouquinho de gelo do frise acabei de tirar vocês vão retirar esse esse plásticozinho aqui ó tá vendo ele solta fácil fácil ó já até soltou ó chocolate eu vou soltar aqui que eu não consigo fazer isso com uma mão só gente olha eu peguei uma outra vasilhinha de plástico coloquei aqui para poder ficar apoiar para gente está confeitando o nosso ovo de colher virar de lado assim para ficar melhor já está totalmente solto a casquinha tá já tirei o silicone já tá totalmente solto e agora nós vamos colocar aquele recheio que nós fizemos um pouquinho mais mole coloquei no saco de confeiteiro ó tá aqui no saco de confeiteiro coloquei e nós vamos colocar aqui ó e vamos preencher então vocês vão colocar o chocolate está vendo nele todo até em cima e vai colocar depois que vocês colocam todo o recheio vocês vão colocar o granulado vou colocando devagarinho para aí já volto esse pouquinho aqui que a gente tinha reservado e colocado na geladeira vocês vão passar uma manteiguinha na mão vão enrolar na mão vão passar aqui no no granulado e vai colocar em cima do seu ovo então gente olha olha que lindo que ficou esse delicioso ovo de brigadeiro de colher e nisso eu vou levar ele na geladeira mais um pouquinho para ele ficar bem durinho ele já está solto aqui da forminha para ser posta na caixinha se você for querer vender para arrumar um dinheirinho ou para dar de presente para quem você ama então se você gostou aí dessa receitinha desse ovo de colher de brigadeiro deixa seu like aí compartilha os vídeos com seus amigos e se inscreve aí no canal tá bom caso não foi inscrito ainda me segue lá no meu instagram que é arroba fabrícia underline coqueiro lá eu mostro tudinho para vocês em tempo real beijo uma excelente páscoa e até a próxima e aí e aí e aí